Bom dia, boa tarde, boa noite, gente vem da Academia da Mente, boa terça-feira, vamos lá começar aqui mais uma semana do nosso mês de agosto pessoal, vocês já bem repararam aí que não estamos mais tendo os vídeos aos sábados, nesse mês a gente tem mudado aí um pouco a correção para ver como é que vocês se adaptam a ela, mandem aí a opinião de vocês, se vocês estão sentindo falta do vídeo, então eu também como um convite para que vocês venham até a nossa sala para tirar suas dúvidas, para a gente começar a retomar nossas aulas presenciais aqui com normalidade, tendo em vista aí que os números têm caído, né, e como no sábado passado a gente não teve correção, não pude mandar aqui um abraço para os nossos alunos Jovencio e Marisa que aniversariaram nesse dia, parabéns Marisa aí, aluna disciplinada, né, já que a gente está falando desse tema desde sempre, mantendo sua mente ativa, aberta para novidades, nossa aluna desde o princípio, grande abraço também para o nosso querido Jovencio, nosso aluno que dominou o grupo mágico em certo momento, grande conquista, e aí aproveitar que a gente mandou um beijo para Marisa com a sua mente disciplinada, vamos voltar aqui, porque nesse mês a gente está conversando sobre as 5 Mentes para o Futuro, essa proposta do Gardner aí, a gente conversou sobre o Gardner lá no começo do mês, sobre como ele é importante para a academia, com a sua teoria das múltiplas inteligências, e aí conversamos sobre essa proposta dele das 5 Mentes para o Futuro, né, onde ele coloca aí essas 5 Mentes em dois grupos, 3 dessas mentes estão em um grupo mais individual, cognitivo e pessoal ali, outras duas estão em um âmbito mais coletivo, a gente conversou já sobre 2 dessas mentes individuais, que foi na semana passada a Mente Sintetizadora e a Mente Disciplinada, Vimos a importância delas aí, né, nos dias de hoje, porque nunca antes a gente foi acertado por tantas informações assim, por tantas novidades, então ter uma mente que consegue sintetizar aquilo que é real, separar daquilo que é fake, daquilo que é manipulado, ter uma mente capaz de fazer isso é muito importante nos dias de hoje, assim como a Mente Disciplinada também, né, porque os dias exigem que a gente se mantenha atualizado ali, sempre aprendendo algo novo, a gente vê que há alguns anos tinha muito mais gente com resistência aí a usar o smartphone, ah não, eu não preciso disso, hoje a gente já vê muita gente que se adaptou, que utiliza, que consegue falar com parentes distantes pelo WhatsApp porque aprendeu a usar, então as ferramentas aparecem, a gente tem que aprender a lidar com elas porque muitas vezes elas nos ajudam, muitas vezes elas quebram galhos para a gente que são importantes, que facilitam a nossa vida, então se a gente está disciplinadamente aprendendo sempre, nós vamos nos adaptar melhor aos dias. E aí tendo passado já pela Mente Sintetizadora e Disciplinada, hoje a gente vai falar sobre a Mente Criativa, pessoal, essa que é a última mente aí do caráter individual que a gente estava falando, na semana que vem a gente vai fechar com as duas Mentes do Caráter Coletivo, mas por agora a gente pode começar nosso papo aqui sobre a Mente Criativa, pessoal. O Gardner chama a atenção para um ponto interessante sobre a Criatividade porque hoje a gente aprova a Criatividade, a Criatividade parece ser algo bom, uma pessoa criativa é uma pessoa interessante, mas nem sempre foi assim ao que ele chama a atenção, logo no começo do capítulo dele sobre Mente Criativa, porque ele fala que há certo tempo nós baníamos os criativos da nossa sociedade, ele chama a atenção que a mente humana tem uma tendência a buscar a ordem ali, a manter o padrão, o conforto, a estabilidade, e que a Criatividade de certa maneira se opõe a isso, nos tira do lugar que a gente está ali, nos tira da zona do conforto muitas vezes. Então essa tendência por estabilidade, essa tendência conservadora que o Gardner chama a atenção ali, fez com que a gente prendesse Galileu Galilei, por exemplo, que hoje é conhecido como o pai da astronomia, na época dele ele foi preso, o seu sucessor Giordano Bruno foi queimado na fogueira, Gardner chama a atenção que o compositor Bach, por exemplo, o pintor Van Gogh, eles não foram reconhecidos em vida ali, o reconhecimento só veio depois da morte, então nem sempre a gente tratou a Criatividade de uma maneira boa, extraordinária, muitas vezes a gente isolou os criativos da nossa sociedade. Esse é um ponto de vista que ele coloca, esse ponto de vista conservador, mas ao mesmo tempo, ele também coloca um outro ponto de vista, que por exemplo, na Bíblia, o início de tudo se dá por onde? Pela criação, a Criatividade está no início de tudo, na Gênesis ali. Então esse é um outro ponto de vista que a gente pode pensar como a Criatividade estando presente desde o princípio. Ele mostra, por exemplo, que nos dias de hoje, uma empresa que não é criativa, uma empresa que não inova, ela acaba ficando para trás, então mesmo que uma empresa crie um carro muito bom, se no ano que vem ela não atualiza esse carro, é natural que ela vá ficando para trás em relação às suas concorrentes, segundo o Gardner ali no seu livro. Ele mostra que as inovações duram pouco, então a necessidade por pessoas criativas que consigam criar, tirar coisas novas, hoje em dia, é grande. Por isso, a importância para o futuro da mente criativa. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso ainda, na quinta-feira a gente vai botar um vídeo do próprio Gardner, falando sobre inteligência e criatividade, as diferenças entre elas, mas para agora a gente já pode partir para os exercícios da nossa apostila, pessoal. Sempre trabalhando habilidades diferentes, nessa semana aqui a gente está buscando trabalhar bastante a criatividade, apesar de caminhos diferentes, a maioria dos exercícios, vários exercícios, que criemos coisas aí, palavras e significados, que é o primeiro exercício ali na primeira página, já faz isso, complete com o significado ou um sinônimo da palavra destacada. Se não souber, seja criativo. Então, justapor, o que significa justapor? Por, não sei, estou pensando aqui que sobrepor tem a ver com colocar, em cima, né, justa, você vai ter que colocar perto, estou tentando puxar na mente aqui, o que significa pândebo? Ah, não sei, pândebo deve ser o nome de algum ursinho carinhoso. Você pode ser criativo, se você não souber o significado, você cria um ali. Embaixo, nos círculos, a mesma coisa, tem vários círculos colocados ali, sua criatividade vai fazer com que em cada círculo você insira um desenho diferente. Não precisa ser tudo uma carinha, pode ser que de algum vire ali uma lâmpada, de algum vire ali uma outra coisa, aí vai com vocês, né, vire um olho. Mas, nessa semana, vamos exigir a criatividade. Podemos partir para a página número 2, porque lá no topo tem dois exercícios, o quadrinhos e o distorção, o quadrinho do lado direito. Novamente, a criatividade, só que agora para você completar o balão de diálogo ali, né, tem quatro caixas de imagens e cada caixa tem ali um diálogo acontecendo. Vocês vão completar ali pequenininho com a letra de vocês para que caiba, né, toda a ideia. E no final, a história tem que ter algum sentido. Então, não tem um gabarito específico. Gostaria que vocês compartilhassem aí, seja no grupo, seja comentando aqui embaixo. E o distorção do lado, já tem aqui um gabarito específico, né, a gente vai publicar para vocês aí no sábado. Aqui, pessoal, a gente não está pedindo para que vocês façam simetricamente, tá? É uma reprodução mesmo, só que a tabela de baixo está distorcida, né? Então, na primeira linha ali, olha a tabela, lá em cima, eu vou pintar de preto o terceiro quadradinho, aí sei que a esquerda dele tem uma diagonal cortada, assim a gente vai reproduzindo de maneira distorcida aqui embaixo. Lá no rodapé da folha, para finalizar o dia de hoje, temos os círculos e os triângulos. O triângulos do lado esquerdo leva esse nome, porque a gente tem ali várias imagens nas balanças, mas a gente quer saber no final, lá na interrogação, quantos triângulos precisam estar ali para equivaler àquela estrela que está lá do outro lado, né? Então, aquela estrela pesa a mesma coisa que quantos triângulos. Sábado, a gente manda para vocês aí a imagem com a resposta. Do lado, os círculos, pessoal. Um grande círculo colocado ali com a extremidade, com várias bolinhas. À direita, as bolinhas são coloridas, à esquerda, as bolinhas têm números, certo? Cada número se conecta a uma cor. Lá embaixo, na legenda, a gente vai colocar, né? O 1 é conectado em qual cor? A gente vai dizer, o amarelo, o rosa, capacidade visual, nada de criatividade aí, igual do lado, né? Triângulos também não tem muita coisa de criatividade, mas o raciocínio lógico ali para descobrir quanto que vale a estrela. E assim vamos, trabalhando capacidades diferentes, conversando sobre criatividade, mantendo a mente aberta para ideias novas. Quinta-feira a gente volta com mais papo, com o vídeo do Gardner também. Um grande beijo e até lá, pessoal. Um grande beijo e até lá, pessoal.